Hoje na Sessão TV atende a minha convidada, é a organizadora do primeiro encontro de práticas integrativas e terapias holísticas aqui em Andradas, Rosângela Scaldelai. Esse evento acontece no dia 10 de novembro. Rosângela, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação. Olá, gratidão. Como surgiu a ideia de promover um evento como esse aqui em Andradas? Mas lembrando que hoje muitas práticas integrativas, terapias, já fazem parte do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Sim. Na verdade, já há alguns anos eu venho buscando apresentar as práticas para Andradas. E o ano passado eu fui agraciada, né? Então a Bia, a Saceron, a Tati e a Josi, aqui da Prefeitura de Andradas, da Secretaria, elas abraçaram esse projeto. Então aconteceu a capacitação dos agentes de saúde, né? Nos ESFs daqui de Andradas. E o que eu percebi, né? Conforme eu fui fazendo as palestras, fazendo as apresentações e as capacitações, que as pessoas têm uma falta de conhecimento sobre as práticas, né? Eu acho que existe ainda muito tabu em relação ao autocuidado e essa dificuldade em autoconhecimento, na verdade, né? Então surgiu aí a ideia de fazer um encontro, onde pudesse, os terapeutas da cidade pudessem se apresentar, mostrando o seu trabalho, né? E onde a gente pudesse, então, trazer para toda a comunidade, não só de Andradas, quanto das regiões, os trabalhos que são apresentados com as práticas integrativas, né? Desmistificando, na verdade, esse preconceito que é muito o olhar do religioso. E aqui a gente está falando de saúde, a gente está falando de bem-estar. Então, o encontro surgiu dessa maneira, né? Então vai ser o primeiro, né? E eu espero que seja o primeiro de muitos. Hoje, na Rede Municipal de Saúde, o que as pessoas encontram dessas práticas integrativas? Sim. Então tem o REIC, que é uma técnica de imposição de mãos, né? Tem fitoterapia, que é o tratamento à base de ervas. O floral de bar, né? Que é um tratamento à base de florais. A meditação, né? Então eles foram capacitados com inúmeros métodos, modalidades de meditação, que a gente não tem só aquela meditação convencional, né? Que é sentado, deitado, existe meditação ativa, existem outras maneiras de meditar. E também danças circulares. Então, está um trabalho muito legal. Seria muito bom que o pessoal buscasse esses conhecimentos, esses autos cuidados aí nos SFs. Esse trabalho junto com a equipe do SF, com os médicos, esse tratamento integrado, o paciente consegue um bom resultado, né? Com certeza. As práticas integrativas, elas têm muito intuito de prevenção a agravos, né? Em relação à saúde, mas ela também é muito efetiva, com média complexidade, com altas complexidades em casos mais graves, né? Com menor percentual. Mas eu falo que tudo vem da transformação. É o autoconhecimento, é o autocuidado, porque você precisa cuidar do seu corpo, da sua alimentação, da sua higiene, fazer os seus exercícios físicos. Saúde mental é essencial, né? Então, para você ter uma boa saúde emocional, depende da tua saúde mental. E você tem uma longa experiência nesse trabalho, né? Tenho há 14 anos que eu estou nessa área, sim. Já viajei em muitos locais fazendo esse trabalho, atendendo, né? Eu atendo em São Paulo, atendo aqui em Andradas. Aprendi muito, muito nesses anos. É uma experiência única. Sim, com certeza. É muito gratificante, porque veja bem, como o nome mesmo diz, são práticas integrativas e complementares. Então, as práticas, elas não vêm para substituir nada. Então, não é que ela é alternativa, não. Você precisa de um acompanhamento médico, você precisa de um acompanhamento com a psicóloga. Então, o nosso trabalho vem complementar. Então, não é ou, ou, não. É associado. E aí, é muito gratificante, porque como psicoterapeuta integrativa, eu não posso diagnosticar uma doença, mas o cliente, ele vem com uma doença diagnosticada e dentro daquele tratamento que ele já está realizando, então eu entro com algumas abordagens para que eu auxilie nesse estado mental, nesse estado emocional e energético. Porque não tem como a gente não falar em energia. Cada vez que a gente está pulsando, vibrando, pensando, estamos gerando sentimentos aí. E então, tudo isso é energia. Os nossos átomos e células, eles estão constantemente gerando energia. Então, a prática integrativa, ela vem trabalhando em cima disso também. E também do espiritual. Não tem nada a ver com religião, mas espiritual é. Eu estou bem comigo mesmo? Eu estou vivenciando as minhas verdades? Eu estou em harmonia? Eu estou alinhada com aquilo que eu quero fazer na minha vida? Isso é espiritual. Então, as práticas, elas vêm fazer essa abordagem. Mental, emocional, física, energética e espiritual, dentro de um contexto social. Qual que é o ambiente que eu vivo? Como que eu estou? Se eu estou bem, eu estou num local que as pessoas não estão bem? Se eu não estou fortalecido, eu vou adoecer. Ou se eu estou doente, eu vou adoecer quem está dentro do meu ambiente. Isso em todas as relações, né? Porque quando a gente fala em relacionamentos, a gente tem amigos, a gente tem família, a gente tem dentro das organizações, né? Inclusive, eu trabalho ativamente com constelações familiares, inclusive constelações organizacionais, pedagógicas. Então, todos os lugares têm relações, né? E no dia 10, vocês vão contar aí com vários profissionais que vão estar expondo, levando o seu trabalho para a comunidade conhecer. Sim, perfeito. Tanto é que é um evento gratuito, porque a gente quer que chegue, né? Esse alcance venha para todos. Como eu disse, a nossa intenção é apresentar terapeutas de andradas, né? Nesse primeiro movimento, nesse primeiro momento. Mas a nossa intenção é atingir não só andradas, mas as cidades vizinhas. Porque nós temos bons terapeutas aqui dentro de andradas que não são conhecidos, né? Então, a intenção é essa. De primeiro momento, é estar apresentando esses terapeutas, os trabalhos deles. Durante todo o dia, das 10 às 19 horas, teremos atividades gratuitas. Então, vai ter yoga, vai ter biodança, vai ter círculo de mulheres, teremos palestras, dinâmicas. Então, são muitas oportunidades das pessoas estarem ali para um autocuidado. Aqueles que puderem passar o dia com a gente, vai ter a oportunidade o dia todo estar cuidando de si. Isso é muito importante. E eu falo que a cura, a transformação, ela vem desse autoconhecimento, ela vem desse olhar para dentro de si. E teremos também terapeutas, além desses que estarão durante o dia fazendo as aposentações das dinâmicas, terapeutas que estarão trabalhando com valores simbólicos. Então, assim, bem simbólico mesmo, para que a pessoa tenha a oportunidade de passar por várias terapias também, se ela quiser. Ou seja, é só a pessoa que está em casa, ir até o local e participar. Sim. Ela dá um sim. Ela deu um sim para ela, vai ser muito bem recebida. Estamos lá para acolhê-la com muito carinho. E vai ser aonde? Vai ser no Jardino, no Salão de Festa Jardino, By Biluca, ali próximo da Luna. E a porta vai estar aberta lá para a entrada gratuita. E é isso. Eu estou aqui hoje fazendo esse convite, né? Para quem quiser ir. Vai ser um domingo maravilhoso. Nós teremos muitas oportunidades. Estaremos apresentando várias terapias para autoconhecimento de vocês, para autocuidado. E todos os terapeutas que estarão lá estão com a mesma intenção que a minha, né? De estar entregando melhor, com carinho, com respeito, com amor. Além disso, palestras. Sim, sim. Porque o conhecimento é muito importante. Eu falo que o conhecimento, ele é liberta. Então, as palestras, elas vêm trazer também, né? Esse virar a chave. Um olhar diferenciado. Domingo, dia 10 de novembro. Sim, das 10 às 19, no Salão de Festa Jardino, By Biluca. Uma experiência nova para muitas pessoas, né? Sim, acredito que sim. Tá, jóia. Mas, Angela, queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Conversamos hoje na Estação TV Atende com a organizadora do primeiro encontro de práticas integrativas e terapias holísticas de Andradas, Angela Skaldelay.